Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Araújo e esse é o nosso conteúdo semanal sobre comércio exterior. Nosso bate-papo de hoje é com o advogado André Ricardo, advogado tributarista. Tudo bem, André? Tudo jóia, Carlos. E a gente vai falar aqui sobre um tema que também tem gerado muita discussão. Há pouco tempo a gente fez uma gravação sobre a taxa do SUScomex, que é um tema que gera muito debate. E o tema de hoje também tem debate, que é o THC. Se você está nos vendo ou ouvindo pela primeira vez, fica aqui o meu convite para se inscrever nesse canal, se você estiver assistindo pelo YouTube. E se você estiver ouvindo pelo podcast, se inscreva no podcast. A gente está nos melhores aplicativos como Spotify, Apple, Diesel, Google Podcast. Em qualquer lugar, você vai poder nos ouvir por um podcast. E o podcast é aquela ferramenta que te ajuda a salvar tempo. É o único mecanismo que você pode absorver conteúdo enquanto faz outra coisa. Então, fica aqui o convite. Mas vamos direto ao ponto, André. Nós vamos falar de THC. Antes de falar de THC, a gente precisa compreender o que é a base de cálculo. Como é que é formada a base de cálculo dos tributos na importação? É. Tem até um acordo sobre isso, um acordo internacional, o GAT, que ele define que a base dos tributos para poder ter uma, como a gente diz, uma equalização internacional para que os países tenham as mesmas regras. Ele fala o seguinte, que a base de cálculo dos tributos compreende o valor adoneiro. Na verdade, o valor adoneiro e as despesas inerentes, isso aqui é a importação. Então, bem resumidamente, a base de cálculo é aquilo que o importador paga para ter a mercadoria no seu país. Esse que é o ponto. O valor adoneiro, o frete e as despesas inerentes, isso aqui ele transporta. Valor da mercadoria, frete, seguros e essas despesas. E o que é, então, a capatazia ou THC chamado por alguns? É o seguinte, capatazia é aqueles valores, aquelas despesas de movimentação, de armazenagem, de movimentação de contêiner, de movimentação de cargas, de mobilização. É isso que essas despesas são pagas. Mas em que momento que isso é cobrado? Lá ou aqui? Não, depois. Esse valor, depois que o navio chegou, falando de navio, né? É, porque o THC é ligado ao transporte marítimo. Então, falando de navio. Falando de navio. O navio encostou, então aquela movimentação de descarregar o navio, movimentar contêiner, colocar no lugar, tirar de novo, pegar de novo, fazer uma vistoria, colocar no lugar, todas essas despesas de movimentação, descarga, isso aí envolve o THC. É, até o nome em inglês tem a ver com isso, a taxa de movimentação dentro do terminal. Isso aí. Mas aí, então, tem um ponto interessante. Você está me dizendo que esse serviço, denominado THC, acontece após a chegada da mercadoria. Mas você tem uma instrução normativa, que é a 327 de 2003, que amplia esse conceito. Como é que acontece essa confusão? É, mais uma vez, como exemplo do que a gente falou no Syscomex, né? É a Receita Federal, legislando, instituição normativa, criando conceitos além da lei. Nessa vez, extrapolando até um conceito internacional, né? É, é uma instituição normativa. Então, falando de uma norma internacional, um acordo geral, um tratado comercial entre os países. E ela vem à Receita Federal e fala o seguinte, sua normativa. Eu vou incluir na base de cálculo dos tributos, vou incluir no chamado valor aduaneiro, para mim, para a Receita Federal, valor aduaneiro, vou considerar tudo. Inclusive, legispeito, capatazia, armazenagem, movimentação. Pagas lá fora. Exatamente. Aí daqui e lá de fora. Exatamente. Ela inclui todos os legispeitos na base de cálculo dela. Que não é pouco dinheiro. Até para a situação, estamos falando aqui dos custos, custo Brasil, que chama, né? Pois é, mas o artigo 77 do regulamento aduaneiro fala uma coisa e a instrução normativa fala outra. Isso é legal? Mais uma vez, não. É a Receita Federal legislando o norma infralegal. Sim, é isso que acontece. Se você observar os seus podcasts, os seus questionamentos, volta e volta e fala isso. A Receita Federal está legislando o norma infralegal. Mais uma vez, acontece. Ela vai achar bem o que entender com assim, o regulamento aduaneiro diz uma coisa. Ela vai falar, não, vamos pular o conceito porque eu acho que tem que incluir isso, isso, esse formato. Sempre buscando o que é mais rápido. A gente está falando de 2003. Exatamente. 2003. Você tem quase 20 anos a coisa acontecendo dessa forma. A gente está reclamando, né? Quem reclama. Pois é. E para aqueles que já discutiram essa ilegalidade na justiça, qual foi o resultado? O resultado é positivo. Todas as decisões que eu tenho conhecimento, principalmente de STJ, estão falando, duas turmas do STJ, decidem favoráveis. Dizem que o THC não pode ter que incluir na base de cálculo. Não compõe o valor do Aneio. Se não compõe o valor do Aneio, ela pode ser a base de cálculo dos tributos e nem de importação. Então, você está me dizendo que, apesar de já ter sido enfrentado pelo STJ, a instituição normativa 327, ela ainda continua sendo um instrumento de aplicação por parte da Receita Federal, porque aí você tem um grande problema. Se você não coloca, eles entendem que a base de cálculo está errada e ali no momento do despacho Aduaneiro, você tem problemas, além de atraso, tem multas. Exatamente, esse é o ponto. Porque a autoridade do Aneio, o fiscal, ele está vinculado. A instituição normativa, para eles, é válida. É a norma que vale. Para um auditor fiscal, é muito mais válida uma instituição normativa, uma portaria, do que até para a lei, que é o que ele segue. Então, na rede interna dele, eu faço a apuração do valor do Aneio com essas taxas, esses valores, independentemente do que o STJ acredita. Independente de ser legal ou não, porque a gente está discutindo aqui num patamar mais amplo, da legalidade de que o regulamento Aduaneiro, que era quem deveria ditar o que pode e o que não pode, diz uma coisa e a norma abaixo fala a outra em contrário ao decreto. O que é importante colocar nesse contexto? Porque estamos falando de uma definição de um conceito. O que é valor Aduaneiro? E definir o que é valor Aduaneiro não cabe na instituição normativa da Ressal Federal definir o que é. E a instituição normativa 327 faz isso claramente. Exatamente, esse é o ponto. Então, eu poderia até falar o seguinte, para a base de cálculo de alguns tributos, eu considerar isso aqui, o que seria contestável, ou então mudar na legislação, ou mudar no acordo internacional, o que é valor Aduaneiro? Da qual o Brasil é signatário. Exatamente. Esse é mais aquele, a mesma coisa. Receita Federal internamente indo de encontro à legislação internacional, à legislação nacional. Pois é, mas aqui a gente já tem um panorama de que há uma ilegalidade. Está nítido isso. Está a legalidade e está confirmado pelo STJ isso. É, e de que a coisa já está determinada pelo STJ. Já foi. As duas turmas. As duas turmas. Só que não está ainda infelizmente. Porém, tem um nome dado a isso que isso não é para todo mundo, é só para quem procura. Exato. Infelizmente, sim. Porque depois de 2015, foi criado um mecanismo de, chama de recursos repetitivos. Só que, como foram duas turmas, confirmando a situação. Só que, infelizmente, esse assunto não está em sede de recurso repetitivo. E nem caiu no Supremo Tribunal, porque não é assunto do Supremo Tribunal. Mas, assim, não está com recurso repetitivo. Então, não serve para todo mundo. Não tem aquele efeito que eles falam, que é a palavra famosa, erga homens. Não serve para todo mundo. Então, quem não entrar, infelizmente, não tem direito. Quem dorme, o direito não chega para quem dorme. Mais uma vez, no direito aduaneiro, no direito tributário, que eu falo da mesma situação. Quem não buscar, não é. Vai ficar pagando. E quem está nos vendo e ouvindo tem uma dúvida. Será que vale a pena enfrentar toda a poderosa Receita Federal? E eu te pergunto, vale? Ou eu posso ser retaliado, se eu for importador? Não, isso aí é uma discussão tranquila. Está bem pacificada nos tribunais exteriores, essa discussão. Infelizmente, por questões técnicas, e tem o seu normativo, a portaria falando que inclui. Então, a Agesta Federal ainda cobra. São obrigados a cobrar. São obrigados a cobrar. Não pode nem dizer que não vai cobrar. Não sei se tem uma ação judicial dizendo para não cobrar. Então, mais uma forma daquele negócio. Aquela lenda urbana que diz que eu vou ser retaliado. Eu vou parar um canal vermelho. Eu vou ser punido porque eu estou discutindo direito meu. Mesmo contexto. Tem discussões, tem restrições, tem mecanismos jurídicos para discutir isso. E sem nenhuma consequência, sem nenhuma discussão para o contribuinte. E aí eu emendo uma pergunta. Quem está nos vendo e ouvindo ou ouvindo agora tem esse problema lá e quer dar um basta. Porque tem muito dinheiro em cima da mesa. O que ele tem que fazer? O mecanismo adequado é ingressar com uma ação. Mandar de segurança. Mandar de segurança. Mandar de segurança é o tipo de ação que se faz para esse caso. Porque ele está tendo uma legalidade cometida por uma autoridade. No caso da Receita Federal, no caso do delegado da Receita Federal, responsável pela região. Então, ele vai chegar, entrar com a guarda de segurança contra o delegado da Receita Federal da região dele. E pedindo para quê? Para não mais incluir o THC na base de cálculo dos seus tributos que envolvem importação. Isso é daqui para frente. Daqui para frente. E o dinheiro que está na mesa? Com isso, pedido cumulativo. Pode vir uma declaração do juiz. Dizendo também que, além disso, reconhece o jeito dele de buscar cinco anos para trás do que foi recolhendo devidamente. Esperar a ação transitária julgada, transitor julgada a ação, abrida na Receita Federal do seu crédito, seu valor. E, a partir daí, você vai poder pagar todos os tributos. INSS, PIS, COFINS, IPI, Imposto de Renda, CSLL. Se não conseguir aproveitar todos eles, você vai poder, inclusive, pedir restrição em espécie ou receber pagatório federal. Se for um valor muito alto. Um valor muito alto. Então, a gente tem duas situações aqui. O dinheiro que já foi pago pode ser recuperado cinco anos para trás. E aí, cada dia que passa, é menos de um dia. Você não vai conseguir recolher. E ainda a situação daqui para frente, que eu já ouvi que, nos últimos anos, acabou-se a ideia de que, se você marcava lá, deixava de incluir esse valor, que ele dava canal. Hoje, isso já não acontece mais. Você coloca lá o processo e é canal verde. A depender se o seu produto pede ou não. É isso. Não tem nenhuma influência. Se o fato de você ter uma discussão judicial com a Receita Federal, não pode, em hipótese alguma, causar algum prejuízo ao contribuinte, ao importador, no caso. Nenhuma sanção. Ele está só discutindo o direito dele. As sanções acontecem quando ele comete infrações. Discutir um direito não é infração. Pois é. E fica nítido que a coisa já foi discutida, está lá para todo mundo, mas cada um tem que acionar a justiça. E esse processo é um processo demorado? Nesse caso, estamos falando de mandato de segurança. Então, é um rito muito rápido. Mandato de segurança, geralmente, se resolve muito rápido. E não vai se entrar em vários recursos? Essa discussão pode ir, por acaso, diferentemente da taxa Cisco Max, pode ir mais longe. Vamos discutindo para o final. Mas, em questão de obtenção de medidas de liminar ou decisão que afasta a cobrança a partir de agora, tem sido muito rápida a discussão. Você cessa o problema e discute a restrição. Exatamente. Você já cessa o problema de imediato. Pois é. Nosso propósito aqui nunca foi, nunca vai ser, fomentar a judicialização de tudo. A gente acha que as coisas podem ser discutidas quando nos permitem discutir. No caso da Receita vinculada, ele não vai te permitir isso. Ele tem que cobrar porque tem uma norma que, para ele, vale muita coisa. Mas você que está nos vendo e nos ouvindo, fique atento. O dinheiro está na mesa, como eu costumo falar. Procure os seus direitos para, como o André mesmo falou aqui, são duas situações. Parar o que está acontecendo e discutir para trás. É isso aí. Tem muito dinheiro envolvido nessa história. Isso aí, estamos falando de base de cálculo de vários tributos. Que acaba virando até outras na frente, que é mais difícil de você discutir como ICMS. Vamos botar por baixo, só assim, uma conta rápida de padeio. Vamos botar um PIS e COFINS, que é 9,25%. Pois é, se você incluir mais R$1.000,00, R$2.000,00 lá sobre isso, são R$10,00, que parece pouco, R$20,00. R$5.000,00. R$5.000,00. Vezes quantas operações você tiver. Exatamente. E, na verdade, ele é cumulativo, porque todos os impostos impactam todos os outros. Eu falei só de PIS e COFINS. Então, R$2.000,00 estão falando o quê? Estão falando de R$200,00. Eu falei R$20,00, não. R$200,00. R$200,00 por apriação. Vezes cinco anos. É muita grana, né? André, muito obrigado pela ajuda. E você que ficou até aqui agora, muito obrigado por ter segurado o play no YouTube, por ter segurado o play no seu podcast. Como você sabe, a gente sempre quer gerar conteúdo aqui para ajudar. Se você tiver alguma dúvida, anote um canal de atendimento exclusivo que temos. É www.comexblog.com.br barra atendimento. Coloque as suas informações lá que eu vou ligar e eu vou te ajudar. No mais, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho